Se você não é capaz de abraçar um amigo como espera Amar uma mulher Se você não é capaz de esquecer seu umbigo como espera Ver a vida como ela é, ou eu diria Que já está na hora de sair debaixo da saia de sua mãe Se você não é feliz assim consigo mesmo Porque mente a quem só quis de bem Eu só não te critico porque tenho lá meus defeitos Eu só não te critico porque tenho lá meus defeitos Eu só não te critico porque tenho lá meus defeitos Eu só não te critico porque tenho lá meus defeitos Eu só não te critico porque tenho lá meus defeitos